Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje você vai conhecer São Charbel, que para muitos desconhecido é considerado para outros o Padre Pio do Oriente. Foi um dos santos mais extraordinários da história da igreja recente. Se não conhece, então fique conosco que a gente vai ver a história desse grande santo. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Yusuf Anton McLuff nasceu em 1828. É o São Charbel, que é o quinto dos seus irmãos, órfão desde criança. O pai morreu ali servindo aos soldados otomanos. O pequeno José foi criado por um tio, mandado para o campo para cuidar do rebanho da família. O menino passava um tempo numa gruta, que se recolhia às vezes para poder rezar. O lugar, chamado ironicamente por seus colegas de A Gruta do Santo, acabou por cumprir profeticamente o seu destino. Com 23 anos, José enfrenta a resistência da família, na parte de sua mãe, que lhe era muito apegada, e de seu tio, que necessitava de braços para o campo. E um dia saiu escondido de casa, decidido e disposto a se fazer monge. Por decisão do superior de seus confrades, foi admitido às sagradas ordens. Após cumprir os estudos, recebeu a ordenação presbiteral em 1859, ou seja, se tornou padre. Começa então um novo capítulo de sua vida. O agora padre Charbel, que se preparava com piedade, devoção e muito zelo para a celebração da Santa Missa, ele era um homem extraordinariamente despojado. Tinha peças de vestuário e sapatos que usava especificamente para encontrar o nosso Senhor no culto eucarístico. Charbel celebrava o santo sacrifício com a máxima dignidade e com uma fé tão viva, que com frequência, durante a consagração, as lágrimas corriam dos seus olhos e se tornavam como uma janela do céu. Realmente pareciam duas nuvens escuras que jorravam ali a sua chuva. Charbel celebrava o santo sacrifício com a máxima dignidade e na contemplação ficava de tal modo recolhido que não prestava atenção em mais nada a não ser em nosso Senhor. Ele realmente se recolhia durante a celebração da Santa Missa. Certa vez, durante a Sagrada Liturgia, um acólito, o coroinha, viu que o santo chorava durante a consagração e que algumas lágrimas caíam no corporal. E na hora da purificação dos objetos sagrados, aquele corporal molhado foi causa de grande inquietação para São Charbel, que pensou que havia deixado cair o preciosíssimo sangue de Cristo no corporal. Preocupado, o padre apresentou o corporal a seu superior pedindo perdão por aquilo que pensara ser um ato de negligência da sua parte. Ele não sabia que era ali as suas lágrimas, pensou que tinha deixado cair o sangue de Jesus no corporal. Durante muitos anos, o padre Charbel permaneceu no seio da comunidade monástica. Mas em seu coração, não havia morrido o desejo de se tornar eremita, vivendo completamente afastado do mundo e dedicando-se somente e inteiramente a Deus. Tempos depois, no mosteiro, em seu primeiro ano de noviciado, o rapaz vê-se em uma situação difícil. À época, o Líbano trabalhava arduamente na exportação de seda. E os monges do lugar em que eles estavam tinham muito contato com os camponeses da região, pois os ajudavam na produção da fibra. Trabalhando em sua ocupação, o irmão Charbel atrai o olhar de uma moça que tenta o seduzir, jogando nele alguns bichos de seda. Ele, ignorando a jovem, se retira dali e, na mesma noite, foge do mosteiro, que estava sendo ocasião de perigo para sua alma. Já no mosteiro de São Maron, o irmão Charbel começa o seu segundo ano de noviciado, quando sua mãe, Brígida, decide visitá-lo. Em uma atitude que pode parecer dura, Charbel escolhe não ver sua mãe, limitando-se a conversar com ela atrás da porta. A mãe, preocupada, querendo ver o rosto do filho, pergunta por que não pode ver o rosto dele e ele responde com firmeza, Mãe, nós nos veremos no céu. Para entender esse ato de São Charbel, é preciso lembrar a sua opção radical pela vida monástica reclusa. Ele estava convencido de que um monge, que mantinha contato com seus parentes depois da profissão de seus votos, deveria recomeçar o noviciado. E não era isso que ele queria. De fato, o desapego dos pais e a promessa de recompensa de Charbel à sua mãe, nós nos veremos no céu, são realidades que bradam nos evangelhos, que gritam no próprio evangelho. O próprio Jesus diz lá, Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Outra passagem ainda vai dizer, Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Na vida em comunidade, Charbel tornou-se um notável modelo de submissão e abnegação da própria vontade. Ou seja, quando o superior pedia dos confrades ali uma obediência maior, os companheiros falavam ali em forma de piada, Ah, o senhor pensa que eu sou quem? O irmão Charbel? No dia 16 de dezembro, enquanto celebrava o santo sacrifício, o padre Charbel começa a passar mal. Tendo agonizado por oito dias, este santo entregou a sua vida a Deus. Oito dias depois, exatamente na vigília de Natal. Mesmo levando uma vida escondida, esse monge ficou famoso por seu corpo incorrupto, ou seja, que não sofreu decomposição, e por seus milagres extraordinários. Pouco depois de sua morte, em 1898, se cumpria a promessa do seu superior, que, ao assinar a sua breve ata de sepultamento, previu que mais se escreveria a respeito dele, depois de morto do que vivo. Após a sua morte, o seu corpo incorrupto deixou os cientistas espantados. O corpo estava totalmente flexível e sem nenhum sinal de decomposição. Parecia vivo. Além disso, do seu cadáver, jorrava um líquido que, inexplicávelmente, quando utilizado pelos fiéis, realizava milagres grandiosos. A sua vida extraordinária, hoje, nos provoca a uma renúncia do mundo e o cultivo da vida espiritual, ou seja, a busca da vida espiritual, baseada numa devoção, principalmente à Santíssima Virgem e à Santíssima Eucaristia. Que, aos olhos de Deus, quando a gente vive aquilo que é os planos de Deus para a nossa vida, Ele mesmo, com a sua poderosa graça, nos eleva. Mas nos eleva para a sua glória. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E nos segue nas redes sociais. E não se esqueça, hein? Persevera!